O plenário tentou, mas ainda não conseguiu concluir a votação da proposta que trata da recuperação fiscal dos estados. Mas outro assunto provocou um debate acirrado nesta quarta-feira. A deliberação pela segunda vez de um pedido de urgência para que a reforma trabalhista seja votada direto no plenário da Câmara. Quem explica melhor é a repórter Dine Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dine. Boa noite. Então, os deputados conseguiram hoje aprovar esse pedido de urgência? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Sim, dessa vez o pedido de urgência foi aprovado por mais de 257 deputados. Vale lembrar que a grande polêmica desse assunto foi porque um pedido de urgência foi votado ontem, no entanto, não conseguiu alcançar o número necessário de votos para ser aprovado, que são 257, como eu disse há pouco. Ontem recebeu apenas 230. Hoje, um novo pedido de urgência foi apresentado para a reforma trabalhista e dessa vez ele foi aprovado. Lembrando aí que o regime de urgência permite que a proposta tramite mais rápido. Só que essa é uma proposta que não tem consenso, ela é bastante polêmica e sofre resistência dos partidos de oposição. Partidos esses que hoje aqui no plenário alegavam que esse pedido de urgência não poderia ser novamente votado e que isso era quase que um golpe, que eles chegaram até a classificar como golpe. Já o governo e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, alegavam que como a votação não era sobre o projeto em si, não sobre o teor do projeto, o conteúdo, mas sim era apenas um requerimento para que ele andasse mais rápido, se tramitasse mais rápido, ele poderia sim ser analisado novamente e poderia ser votado quantas vezes fosse necessário. Quantas vezes os líderes partidários pedirem, no caso, porque é preciso um pedido dos líderes partidários para que esse pedido de urgência seja votado no plenário. Jaciane, assim como você falou antes, também foi votado aqui no plenário partes do projeto que trata dos estados super endividados. Na verdade, são os destaques feitos pelos partidos que são pedidos para mudar o texto principal que foi votado ontem. Essa parte também foi polêmica, mas um pouco menos que essa reforma trabalhista. Vamos ver na reportagem. Em pauta, pedidos dos partidos para mudar a proposta que alivia as contas dos estados super endividados. O texto principal foi aprovado na terça-feira e permite que fiquem três anos sem pagar o que devem ao governo federal, mas três anos com parcelas reduzidas, desde que cumpram exigências como privatização, congelamento de salários e aumento da contribuição previdenciária dos servidores. E nos destaques, os partidos atacam principalmente essas contrapartidas. É um socorro imediato a estados em crise fiscal profunda. Por outro lado, é um prêmio, é um estímulo para o ajuste fiscal. O que querem aqueles que propõem esses destaques? Um contrassenso total. Todos nós somos a favor do socorro dos estados, mas não podemos concordar que embutido nesse socorro esteja de maneira absurda uma chantagem. Dos 12 pedidos de mudanças, apenas dois foram votados e rejeitados. Cada votação durou cerca de duas horas. A base aliada ao governo queria ter certeza que as exigências aos estados não seriam derrubadas, como aconteceu na tentativa anterior de aprovar esse assunto no ano passado. Vamos encerrar essa votação, porque senão daqui a pouco a vossa excelência vai estar entrando no Guinness, no Guinness, como uma das votações mais longas da história da Câmara dos Deputados. Está com medo de errar de novo? Estou, né, deputado? A primeira vez é erro, a segunda pode ser outra coisa, né, deputado? Mas foi o pedido para que a proposta da reforma trabalhista tramite mais rápido, que gerou a maior polêmica no plenário nesta quarta-feira. O mesmo requerimento já havia sido derrotado na terça. O governo tem que reconhecer que ele perdeu ontem e o governo tem que arrumar votos se quer aprovar essa antirreforma. Tem que ir lá na comissão, aprovar na comissão e depois vir aqui para o plenário. Nós estamos promovendo hoje a modernização da legislação trabalhista. Defender uma lei de 1943 como se ela fosse uma vaca sagrada, que não pudesse sofrer modificações, é, sinceramente, ser presa do corporativismo. Propusemos votar a urgência só na terça e, de uma hora para outra, o governo chega e diz que tem que votar. Essa intransigência do governo vai se dar mal, já se deu mal ontem. Nós não podemos votar uma matéria dessa, desse jeito. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com a oposição. Eu vou falar a verdade dos fatos. E propus votar essa matéria no dia 3 de maio, no plenário. E o PT não quis votar essa matéria no dia 3 de maio. Então, não deu acordo por esse motivo. Depois de toda essa polêmica, os deputados colocaram seus argumentos contra e a favor. Os contrários dizem que essa reforma trabalhista vai retirar direitos. Ela traz, por exemplo, a permissão para que os acordos coletivos valham mais que a consolidação das leis do trabalho. E, na opinião deles, isso pode retirar direitos frente a direitos como o 13º e férias. No entanto, quem defende a reforma trabalhista diz que é necessária uma modernização, tendo em vista que a legislação é muito antiga. E é preciso considerar novas situações de trabalho hoje, como o trabalho intermitente, que está sendo criado oficialmente nessa proposta. O trabalho intermitente é aquele em que o trabalhador recebe apenas pelo trabalho executado. Bom, vamos lá ao placar da votação. Hoje, a urgência, a aceleração da proposta da reforma trabalhista recebeu 287 votos favoráveis, 57 a mais do que ontem e 30 a mais do que o necessário para ser aprovada. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já falou, depois de sair do plenário, disse que a previsão é que ela seja votada na comissão especial na terça-feira e no plenário na próxima quarta-feira. Lembrando que os deputados que fazem parte da comissão especial têm até segunda-feira para apresentar mudanças de proposta no texto do relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Até o momento, o relator disse que recebeu 200 pedidos de mudança. Só para a gente relembrar o quão polêmica é a proposta, na primeira fase da comissão especial, em que eles apresentaram mudança, sugestões de mudança ao texto apresentado pelo governo, foram 850 pedidos de alteração no texto que foi apresentado pelo governo. Desses 850, cerca de 400 foram acatados parcialmente ou totalmente pelo relator. Agora, outros 200 pedidos foram apresentados para mudar o texto do relator. Então, o debate vai ser longo aí, viu, Jaciene? Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações.